Volante, marcador, destruidor de jogadas dos adversários, Jair Pitbull, um dos reforços do Pacajus para essa temporada de 2023. Tá aí, agradecer a toda a... o staff do Pacajus, né, que libera aí os jogadores para falar com a gente, os jogadores muito atenciosos. E amanhã a gente vai rodar aqui um papo que eu bati com o André Cassaco, ele que é aqui de Pacajus, de Horizonte, conhecido de todos, incansável, vai falar com a gente num bate-papo bem legal aqui no Esporte da Gente. Agora eu vou trazer direto de Cascavel, Júlio Vip, trazendo as informações do futebol cascavelense. Tá contigo, Júlio? Bom dia, galera! Bom dia você, ligadinho no Esporte da Gente! Seu amigão aqui de sempre, Júlio Vip, trazendo as informações de Cascavel, Bebiribe e Pindoretama, beleza? Na sexta-feira passada agora, estivemos lá em Pindoretama a abertura da Copa de Férias de Pindoretama, certo? A gente vai estar trazendo durante a semana algumas informações para vocês, inclusive algumas jogadas e tudo mais, beleza? Vamos para os amistosos aqui de Cascavel. Amistoso de veterano, aconteceu camarões, meteu 7x0 em cima da Malvina. 7 camarões, 0 Malvina. Foi um jogaço, certo? Camarões aí muito forte, 7x0 em cima da Malvina. Jogos de domingo, vamos lá, rapidinho aqui para você. Estrela 2, São Cristóvão 2, um aspirante. Titular, 2x1, ou 2 para o Estrela e 4 para o São Cristóvão, que tem um timaço. Na verdade, tanto o Estrela como o São Cristóvão são dois timaços. Vamos lá para o Independente. Aspirante, Independente 0, Portuguesa 5. Titular, 3x3, Guerreiros da Vila, aspirante. Eu estive lá jogando, viu? É, Guerreiros da Vila, aspirante 2, Citigino 3. Belíssimo jogo, viu? Estava lá, tanto assistindo como também jogando. Joguei aí uns 10, 15 minutinhos somente do primeiro tempo que deu para aguentar, beleza? Aí foi um jogaço. Parabéns aí toda a galera do Guerreiros da Vila, que inaugurou um belíssimo material, tanto titular como aspirante, beleza? Vamos lá. Guerreiros da Vila, no titular, saiu 4x4, Guerreiros da Vila e Citigino, beleza? Mandar um abraço aí para o Ed Gleis, para o Buda, a galera lá do Citigino, timaço do Citigino. Vamos que vamos. Vamos lá. 5 estrelas, 5, Camarões 1. No titular, 4 para o 5 estrelas e 0 para o Camarões, beleza? Aliança, no aspirante, 0, Santa Cruz, 1. Titular, saiu empate, 1x1. Vamos para o litoral, aspirante, 1. Novo Ideal, 2. No aspirante não, titular, viu? Mandaram aqui só para a gente titular. Isso foi o titular, Litoral 1 e Novo Ideal 2. Inclusive, tem gol, viu? Mandaram para a gente aqui um gol. Vídeo de Thiago Silva e a narração de Moisés Silva. Confere aí o gol. Novo Ideal Cobrar, aqui pela Rádio TV, será VIP em TV da gente. Autorizado Pelé, correu para a bola, tirou para a metra, meteu. Que bonito é, as bandeiras tremulando, as torcidas delirando, Tentando a gente balançar. Gol! Gol! Do Novo Ideal! Pelé, que falta! Show de bola, o gol. Vamos que vamos. Vamos para cá, para a primeira Copa Intermunicipal de Quarentão. Primeira Copa Intermunicipal de Quarentão, o Éder Soares. E os amigos do futebol de Cascavel, certo? Mandou para a gente aqui essas informações. A semifinal que aconteceu domingo agora, certo? Beleza, uma travadinha aí no vídeo do Júlio e a gente traz as informações, complementa as informações amanhã aqui no Esporte da Gente, porque agora nós vamos com ele, Alexandre Lima, é hora de informação, é hora do Repórter Cidadão. É com você, Alexandre, boa tarde, bom programa, amigo. Ótima tarde para você, Rony Lopes, para os nossos telespectadores que estão aí com a gente, já começando o nosso Repórter Cidadão, hoje com muitas notícias importantes para você. Ontem, toda a mídia, todos os conjuntos de imprensa do Brasil e do mundo voltaram-se para Brasília. Em Brasília, a invasão dos três poderes que comandam o país, por manifestantes vestidos de verde e amarelo, denominados, não por mim, mas pela imprensa mundial e a imprensa nacional, de fascistas e terroristas e, em alguns momentos, chamados, claro, bolsonaristas. Pessoas que não aceitam a tomada de poder do presidente Lula, está certo? A sua posse de 1º de janeiro e que invadiram, invadiram os três poderes no Brasil. Não só invadiram, como depredaram todos os três poderes. Os prédios dos ministérios, o Supremo Tribunal, a Câmara Federal e o Palácio do Planalto. E nós aqui vamos comentar tudo isso no programa de hoje. Também, o que o Bolsonaro acha disso? Ele se manifestou nas redes sociais? Os seus partidários se manifestaram também? Como o pastor Silas Malafaia e outros partidários de Jair Messias Bolsonaro se manifestaram? O Ceará, onde o Ceará entra nisso? O Ceará está enviando aí 170 policiais para ajudar a conter os ânimos em Brasília. Todos os estados, Bahia, Ceará, outros estados estão enviando policiais lá. Como o governo do Distrito Federal está se saindo? O que eles falaram sobre a previsão desse ataque aos três poderes? O que isso gera na democracia do Brasil? Você vai entender direitinho no programa de hoje. Também com o ponto de vista com o RB Firmo, que vai comentar também no programa de hoje. E vamos falar...